Seguimos com a série número 2. Nada na pista número 8 do Galito Estaveiro, Joana Santos. Na pista 7 do Loltano, Rúlia Rubio. Na pista 6 do Benfica, Marilho Norcoelho. Na pista 5 também do Benfica, Diana Durens. Na pista 4 do Algés, Luana Magalhães. Na pista 3 do Belenenses, Luana Rodrigues. Na pista 2 do Braga, Beatriz Silva. E na pista 1 do Porto, Maria Inês Silva. Partida da série número 2. Já Diana Durens ficou um pouco para trás. A sua companheira de equipa, Marilho Norcoelho, que parece vir na frente. Luana Rodrigues a passar na frente, 34'17. Aqui, muito importante, esta prova para o Belenenses. Está empatado abaixo da linha d'água com o Galito Estaveiro. Se bem que o Belenenses tem a segurança de ainda vir a ter a prova dos 50 bruxos. Onde a Lidiana Rodrigues surge com o melhor tempo de entrada nessa prova. Diana Durens já virá na frente, 11'09. Na segunda posição, Luana Rodrigues, 11'17. Terceiro posto para Luana Magalhães com 11'76. Este top 3 desta segunda série de 200 costas a meio da prova. Diana Durens agora a assumir a liderança. A entrada já nos últimos 50 metros, Luana Rodrigues chega na segunda posição. Atrás de Diana Durens, terceiro posto é da Marilho Norcoelho. Atenção à nadadora do Belenenses. Parece vir ali, pelo menos, lado a lado com a Diana Durens. Vitória para a Diana Durens em 2'24'48. Melhor tempo até ao momento. Vitória nesta segunda série para a nadadora do Benfica. Na segunda posição, Luana Rodrigues do Belenenses, 2'25'25. Terceiro lugar para Marilho Norcoelho do Benfica, 2'26'04. Para já as nadadoras do Benfica... A darem boa conta de si. Vamos ver agora a resposta das Sportingistas. Érica Reis e Rita Frischnette. Rita Frischnette, antiga recordista nacional absoluta desta prova dos anos costas. Bateu o record precisamente nesta piscina. Érica Reis e Rita Frischnette. Érica Reis e Rita Frischnette. Érica Reis e Rita Frischnette.